Aleluia Senhor Rapazinha aqui, cantam a montaí Conheço ele Ganta demais Essa versão desse novo A qual Deus viveu Que não está louvando as igrejas Aprende em mim Pode a porta fechar E a minha alma chorar Mas estou com medo Do bom vento 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 Pode alguém me dizer Chuva não haverá Mas estou comendo O bom tempo O bom tempo O bom tempo Nunca retire de mim Seu Espírito Senhor Pois eu seria Como um monte sem alas Como estreita e em frente Na lindura das trevas Não posso viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Oh 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 Jesus, Senhor, meu Senhor É Ele Jesus, o índio de adoração Agora eu entregui a minha filha Agora segui o caminho De tentar ser liminador dEle Mas morro com todos os soberanos Todas as que queres É Ele Jesus Aleluia Qual é a ciência dos seus objetivos? Você alimente nesse ponto chamado Jesus Um ponto que jamais você vai ter fome Uma vez que você se alimentar dele É você Estou comendo desse pão Ele é a salvação O seu nome é Jesus Não posso viver Tenho o seu nome 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 Um abraço Do pastor Mais conhecido Pastor Mêndigo de novo.